Fala pessoal, e ela chegou aqui no canal, a box da Nerd ao Cubo IGN, que era uma caixa voltada a games. Ela chegou no canal sim, muita gente perguntou o que havia acontecido, mas roda a vinhetinha e eu já falo para vocês tudo o que aconteceu. Bom pessoal, para quem não sabe, está acontecendo um sorteio de uma caixa dessa aqui da Nerd ao Cubo com o tema anime. E para você concorrer, é só você entrar no link na descrição do sorteio e tentar ganhar esta maravilha. Uma boa sorte para você. É pessoal, a caixa da IGN chegou, ela está embaladinha aqui. Acredito ser a da IGN, está escrita aqui, IGN. Porque para quem não sabe, a gente recebeu duas caixas da anime. O que aconteceu? A primeira box da IGN que estava vindo há muito tempo atrás, ela foi roubada durante o transporte. Aí então, eles falaram que ia enviar outra, sem provar alguma coisa. Claro, normal, acontece isso aí, mesmo sendo parceiro deles, é lógico que acontece. Isso acontece com as pessoas que assinam, porque eu que sou parceiro não posso, não pode acontecer de ser roubado durante o caminho. Então, ela está aqui. Vocês já devem ter visto em todos os canais, não estou fazendo para ter visualização esse vídeo mesmo. Mas eu estou fazendo para poder explicar o conteúdo que vem aqui dentro. Muita gente pediu a minha opinião e eu vou explicar o que aconteceu nessa caixa. Não foi uma caixa boa, tá? Já vou falar a verdade aqui para vocês. Conversei, inclusive, com o pessoal da Nerdial Cool. Falei que, olha, essa caixa aqui, ela foi muito realmente criticada. E eles mesmos, conversando comigo, comentaram que realmente teve bastante crítica. Mas a crítica, ela é boa porque se ocorrer mudanças no futuro, mostra que a empresa está ouvindo o cliente. Então, vamos abrir essa caixa e já já a gente fala sobre isso. Para você que ainda estava em dúvida, olha aqui, ó, Nerdial Cool, o mundo se encaixa no nosso. E GN, ela está aqui, tá? Então, vamos abrir? Eu vou abrir sem mistério nenhum, tá? Porque todo mundo já deve ter recebido essa caixa. Eu já vi o que vem dentro da caixa. Inclusive, aqui, ó, por dentro ela forma o Playstation 1, né? Me lembro o Playstation 1. E com o símbolo da IGN aqui no centro, né? Onde ficava o CD lá, que tinha aquela tampinha que você abaixava, o logo da IGN. Então, foi uma caixa feita, no caso, a Nerdial Cool. Eu acho que foi uma parceria que eles fizeram com a IGN e a IGN produziram os itens. Não sei como que foi isso aí, mas a gente vê que é uma caixa repleta de coisas da IGN. Aqui tem o spoiler ao cubo, né? Que é a clássica revistinha da Nerdial Cool. Eu sempre olho, sempre acompanho, porque eu acho o informativo super legal. Deixa eu deixar lá do lado, ó, como ela veio bem embaladinha. Eu vou deixar ali do lado para facilitar para mim também, né? Bom, vamos começar pelo bottom. Inclusive, comentário para mim deixar mais tempo os itens na tela. Eu vou deixar, viu? Eu sempre escuto vocês, sempre leio os comentários e sempre respondo o que possível, assim, né? No momento. Então, é um bottom com o símbolo da IGN, tá? A gente vê que é, né? Referente à caixa. Aqui a gente vê uma propaganda do Old Spice linha. Foi um item que deu muito bafafá, mas, pessoal, eu queria dizer que, se eu não me engano, veio um e-mail comentando que era um brinde, tá? Esse Old Spice. Muita gente, acho que achou até que... Mas eu lembro, sim, que teve, não tenho certeza, mas eu lembro que era um e-mail comentando que era brinde. Não tenho certeza, né? Então, tá aqui, ó, o Old Spice lenha. Essa é a fragrância, o Old Spice lenha, o melhor desodorante de todos. Aqui você gira essa tampa, não sei como faz, você gira essa tampa aqui, ó, e não sei como usa o Old Spice lenha. E eu consegui abrir o Old Spice lenha. Bom, pessoal, como eu falei, se eu não me engano, é um brinde, tá? Eu vou usar com toda certeza, não tenha dúvida disso, né, meu querido? Que eu vou usar, inclusive, ó, espinhei aqui, é cheirosinho, tá? Nunca comprei um desse aqui, mas foi um item bem polêmico. No final, a gente comenta. Aqui nesse pacotinho veio um óculos, né? Que é o óculos de sol. Ele vem com as proteções, tá? Que são necessárias, tá? Então, você pode usar tranquilo. Mas a gente vê que ele é IGN, né? Esse que foi um dos principais problemas dentro dessa caixa. Nada contra a IGN, tá? Mas o que o pessoal reclamou, principalmente, vamos ver como que eu fico. Fiquei bonito, fiquei bacana. Mas eu vou falar o que acontece. O pessoal não gosta muito de logo, né? Alguns reclamaram até de parecer uma caixa de vereador, né? Campanha de vereador, se eu não estiver enganado. Mas, assim, veio o IGN aqui do lado. Eu acredito que se não tivesse esse IGN, tivesse até um Nerd Alcool, o pessoal ficaria até mais que é. Como sempre, a gente tá vendo que tá vindo um item que é exclusivo da N3. E no caso aqui, ó, veio um chaveiro da escola do Lobo. Acho que é do jogo The Whiter. Acho que é esse o nome. Tá, vamos ver aqui, ó. Olha, o chaveiro, ele é bonito sim, tá? Deixa eu deixar a caixinha ali. Olha, o chaveiro, ele é bonito sim. Não tenho o que reclamar. Dá até pra colocar aqui na minha cara, ó. É bonito, né? Do jogo lá de Whiter. Acho que é um negócio de nosso inglês, é péssimo, tá? Mas... Olha, o chaveiro, eu gostei. Um chaveiro bacana. Veio também esse livro aqui, ó. 52 Mitos Pop, né? Se eu não me engano, é de um dos diretores deles, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Atualmente, à frente do site de Games IGN Brasil. Beleza. Mas... Livro eu sempre gosto. Esse aqui parece ser, assim... Olha lá. O Simpsons consegue prever o futuro. É um livro bem interessante, né? Com... Acho que são 52, ó. A Disney esconde mensagens subliminares em seus desenhos. Olha, é legal até pra temas, né? Pra gravar vídeo isso aqui. Muito legal. Isso aqui é interessante. No caso, o Danone vai ler, porque ele pode tirar muito conteúdo de vídeo dentro desse livro aqui. Então, aí. É um livro. Eu gosto, tá? Quando vem livro. Vou ler com certeza. E aqui temos a camiseta, né, pessoal? A camiseta também, ela foi bem discutida, tá? Não vou mentir pra vocês. É... A qualidade da camiseta, ela é boa. Olha lá. Então, ela é aqui, ó. Eat, slap, game e repeat. Acho que é isso. Repeat. É pra repetir. Reach, slap, game. E a gente acha que é comer, slap, dormir, game. No caso, vamos dizer assim, jogar e repeat. Pra repetir tudo novamente. O pessoal reclamou muito da estampa dessa camiseta. E também reclamaram disso aqui, ó. Alguns gostaram, tá? Os que curtem as coisas da IGN adoraram. Mas o pessoal que assina a Nerd ao Cubo e não acompanha, tanto assim, a IGN, não gostaram. E eu também, assim, essa camiseta eu acho que foi a mais fraquinha de todas da Nerd ao Cubo. E essa caixa que eles ensinam a virar, né? Do lado ao contrário. Vamos tentar? Então, ela tá aqui na minha mão montadinha, ó. Vamos chamar o nosso Polistation. Lembra do Polistation? Então, aqui, ó. Né? Montadinha, ficou bonita. Bom, a arte da caixa ficou muito legal. Então, vamos recapitular item por item. E daí eu vou comentar a minha opinião. O óculos de sol, chaveiro. O livro, 52 mitos pop. Camiseta, bóton. E o Old Spice lenha. Que eu acredito ser um brinde, mas não tenho certeza. Esses foram os itens, pessoal. E o que eu tenho pra comentar é o seguinte. Sim, foi um erro a caixa. Principalmente o detalhe ali do óculos, da higiene do lado. A camiseta. O Old Spice com o brinde. Muita gente não gostou, mesmo sendo considerado, se for considerado brinde. Eu gostei, em particular, do chaveiro e do livro. Esses foram os dois itens que eu gostei. A camiseta, eu concordo. A estampa não ficou bacana. É uma estampa muito simples. Poderia ter sido várias coisas dentro dessa estampa. Ainda mais quando se fala de game. O bóton, beleza. Eu sou um cara que gosta de bóton. É do símbolo da higiene. Tudo bem, eu vou colocar ali. Mas não é um bóton que favorece também. E os outros itens, vocês já devem ter tirado as próprias conclusões. Como eu falei, eu ia comentar aqui no final do vídeo. Que o que foi importante nessa caixa. Eles poderiam estar nem aí. Falar assim, não, vamos fazer caixas assim. Estou nem aí, não vou escutar o meu assinante. Mas não foi. Eu gostei da caixa anime. Que foi a caixa seguinte dessa aqui da Higiene. Eu gostei dela. Eu não sei se vocês gostaram. Não sei se vocês viram já o unboxing. Inclusive está aqui no canal já o unboxing dela. Então, o que aconteceu? E eu conversei com eles. Eles falaram que realmente a caixa não foi um sucesso. Eles acharam que ia ser uma caixa boa. Que o pessoal ia gostar. Mas não, foi bem criticada. E realmente não foi uma caixa boa. Então, eu conversando com eles, eles falaram o seguinte para mim. Isso foi muito bom para a gente aprender. Que camiseta com esse tipo de estampa não cola. E que o pessoal quer itens realmente diferentes. E isso é o que a Nerd é o Cubo quer trazer dentro da caixa. Então, eu achei muito importante. Realmente se rolou essa reflexão. É muito importante para o desenvolvimento da empresa. E eles só têm a ganhar. Porque a gente viu que realmente a caixa anime, ela já está sendo muito elogiada. E é esse o negócio da Mr. Box. Você pode errar em uma. Pode errar na segunda, terceira, quarta. E todo mundo vai fugir de você. Você pode errar em uma. E daí, recuperar na próxima. E fazer uma outra caixa boa. Outra caixa boa. Que você vai trazer assinantes com certeza. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião. Eu acho que a Nerd ao Cubo visualizou o erro dela. E na próxima, ela mostrou que é capaz sim de fazer uma caixa bacana. Beleza, pessoal? Então, a Nerd vai ficando por aqui. Lembrando que nas nossas redes sociais, dá aquele like caloroso. Se inscreva no nosso canal para crescermos cada vez mais. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!